Tava desacreditando do amor Quando de repente num olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na roda dos meus amigos nem me reconhecem mais Só eu sei porque eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Sinto o sorriso, sinto o calor O jeito do beijo, sinto o carinho Sinto o corpinho, sinto o cachorro Também que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Sinto o sorriso, sinto o calor O jeito do beijo, sinto o carinho Sinto o corpinho, sinto o cachorro Também que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecendo filme, coisa de cinema Mas até que fim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Todo lado eu tava meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na roda dos meus amigos nem me reconhecem mais Só recebo que eu mudei Foi dizer o que me conquistou Eu sinto um jeito, eu sinto um sorriso Sinto um amor, um jeito, um beijo Sinto um carinho, sinto um corfinho Onde é de cachorro? Também que eu não tenho mais pretexto pra Não te chamar de amor Eu sinto um jeito, eu sinto um sorriso Sinto um amor, um jeito, um beijo Sinto um carinho, sinto um corfinho Onde é de cachorro? Também que eu não tenho mais pretexto pra Não te chamar de amor Também que eu não tenho mais pretexto pra Não te chamar de amor Também que eu não tenho mais pretexto pra Não te chamar A louva desacreditando do amor Quando de repente em um olhar o meu mundo parou Não te chamar de amor Não te chamar de amor Não te chamar de amor Não te chamar de amor